A verdade é que não haverá mais nada na Terra que possa impedir o plano de Deus que é perfeito. O plano de Deus, Miká, é perfeito. E os nossos irmãos estelares garantem isso e falam sempre para nós. Inclusive falam do grande evento, né? Da visão em massa que eles vão trazer para nós. Da presença divina que nós vamos ter com os nossos entes queridos que já se foram. Que nós vamos poder conversar com eles. Se a gente tem alguém que já se foi, que a gente ama, que eu vi um episódio seu. Essa pessoa não vai ser mais ausente na nossa existência. Porque hoje até o processo de reencarnação está sendo diferente, né? As leis e o projeto Terra é uma coisa muito complexa. As pessoas, os seres que não estão encarnados de outras formas, que desencarnaram com determinadas identidades, nós vamos ter acesso a eles. Eu tenho um lugar que chama Estância Buda Gautama. Que a gente foi criando isso com ancoragens divinas há muitos anos. Nós fazemos celebrações, cerimônias do Conselho Kármico a cada três meses. Para que a cerimônia do Conselho Kármico? Mãe Maria pediu. Eu sempre fiz, uma vez por ano. E de uns tempos para cá, ela pediu que fosse feito a cada três meses. Que é as datas que o Conselho Kármico, o cocriador, se reúne. Então as pessoas vão, a gente faz uma cerimônia. Com petições que as pessoas escrevem seus pedidos, suas aspirações. E a gente faz a queima na fogueira desse papel. Para que a gente tire essa intenção e que essa intenção seja elevada ao cosmos. E esse Conselho vai recebendo todos esses pedidos. Já tive vários testemunhos do que as pessoas conquistaram nessas celebrações. E na instância Buda Gautama que acontece tudo isso. Os Jornadas do Despertar eu faço lá, presencial até então. Estou querendo migrar ao meu trabalho. Uma pessoa que veio aqui, muito querida, que fez o Jornada comigo. Que me convenceu que eu tinha que dar esse passo. E também de expandir. A Arcângela de Miguel, ela estava em um curso comigo. Que a Arcângela de Miguel pediu para que o meu trabalho fosse online. Para poder chegar a mais pessoas. Que eu tenho a ordem de Arcângela de Miguel. E a ordem de Saint Germain. E teve um curso lá que eu estava fazendo. Que a Arcângela de Miguel me acordou, cinco e meia da manhã. E disse, hoje você vai mudar a sua história. Eles falam de um jeito com a gente. Que a gente não entende às vezes. Mas tem que dar aquele espaço para o coração sentir. O que as palavras querem dizer. E aí ele disse, vá, faça o teu trabalho. E anuncie. Pegue esse aparelhinho e anuncie que você vai colocar online o seu trabalho. E o primeiro trabalho que você vai pôr é a ordem de Miguel. É o meu trabalho. Aí eu fiz. E aí eu pedi lá para as pessoas no Instagram. Diga sim aqui. Dá um apoio. Tipo, você quer receber? Aí eu tive mais de 300 pessoas dizendo que querem a ordem de Miguel. Online. Eu falei, opa. Eu preciso fazer essa expansão aí. E expandir estar aqui também é um grande passo para mim. Porque eu sempre fui muito tímida. Achando que o meu trabalho já tinha acontecido. Que o meu trabalho já estava num ponto legal. E que eu entendo a cada dia que ele nem começou. Mas eu estou pronta para continuar sempre a fazer tudo aquilo que as experiências me mostram com eles. Então, lá nesse lugar também acontece a cerimônia do Conselho Carme. Acontece os cursos. E acontece a cerimônia do Vesak. Que é o nascimento de Buda. E aí eu chego num outro ponto bem bacana. Eu sou da Fraternidade Branca. Sou. Represento a Fraternidade e mostro ela ao mundo há mais de 30 anos. Não consigo não frequentar um templo divino de representação cristã. Sai Baba, para mim, eu estive na Índia. Eu conheci ele. Foi o último ano dele. Eu tive uma experiência muito linda com ele lá. Porque eu vou misturando as coisas, tá certo? Assim, gente? Eu fui para a Índia. Eu sabia que eu tinha que... Era um chamado de última hora. O templo Sai Baba, em Curitiba, que eu frequento. É o Satya Sai Rebouças. Eles estavam fazendo uma excursão. E de última hora eu fiquei sabendo que tinha essa excursão. Dali dois meses para a Índia. E era para conhecer Sai Baba. E eu falei, eu vou. Nós fomos. E eu tenho, assim, uma experiência viva dele. Que eu acordei com ele dentro do quarto, onde eu estava. E ele disse, você precisa curar. Eu acordei, olhei. Ele estava no pé da cama. Você precisa curar o teu coração. Eu disse, bom, devo ter muita coisa, né? Imagine quanta coisa tem nesse coração para curar. Ele falou, você não está entendendo. Cura a mágoa que você tem da sua mãe. Eu disse, mas eu não tenho mágoa da minha mãe. Tem, sim. Olha para dentro do teu coração. E ali eu comecei a chorar. Porque tocou lá dentro, assim, né? E eu não, até hoje eu não sei se eu fiz uma dispensação, saí do corpo. Só que eu fiz uma regressão. Meio que acordada e dormindo e com ele na frente. E vi uma vida onde eu tinha sido escrava. E a feitora era a minha mãe. Num outro corpo. Aí, quando eu tinha, quando eu vi aquilo que... Aquelas coisas de escravo. De você ficar amarrado no... No pelourinho que fala. Ser surrada. Eu disse, mas por que eu estou vendo isso? Olhe bem nos olhos dessa mulher que manda que ele te surre. Quando eu vi, os olhos são espelhos da alma. Eu reconheci que era minha mãe. E eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, você entendeu agora do que eu quero que você perdoe? Perdoe sua mãe. Ali, ressignificou. Eu saí da Índia com um sentimento profundo. Assim como se eu tivesse tirado com a mão. Mas eu sempre amei minha mãe e eu pensava, não, agora eu amo mais. Porque eu não tenho mais impedimento para sentir o amor de filha para a mãe que eu tinha antes. Mas isso não era. Era uma coisa inconsciente. Uns dias depois, um tempo depois, eu fui entender por que eu precisava perdoar a minha mãe. Porque ela precisou muito de mim. E aí eu tive coração leve para estar perto dela, né? Então, Sai Baba, a Índia, sempre me chamou muito. As filosofias todas, as egrégoras todas. Eu misturo... Você falou em Narasimha, você fala Narasimha, né? Eu chamo ele Narasimha. Eu tenho vivências com os deuses indianos, com Ganesha, que é um homem maravilhoso, lindo, alto, moreno, de cabelos longos. E essa sou eu, maluquinha, cheia de histórias, cheia de vivências, cheia de amor. Porque eu encontro... As pessoas podem dizer assim, mas como que você pode frequentar o templo do Sai Baba, o Sai Baba ficar lá num Darshan divino? Como que você pode entrar num templo e você adorar? Isso não pode, isso não é certo, você adora. Eu não sei se é certo ou não é certo, o meu coração reconhece como amor. É um amor universal, o amor está em todos os lugares, em todas as formas. Para mim, é assim. Então, eu não diferencio. Nasci sobre uma filosofia de Buda, eu acho, porque eu sempre entendi que a melhor coisa que a gente faz na vida é encontrar o equilíbrio, o caminho do meio. Li vários livros, todos os livros que eu consegui, acessar da vida de Buda, eu li. E tinha livros que eu mergulhava e parecia que eu fazia parte, eu trazia informações da vida de Buda, sem saber nem entender porquê. Cheguei a ir para Lombini, na cidade onde ele... Fiquei meio frustrada, confesso. Porque eu cheguei lá, falei, cadê o castelo dele? Cadê tudo dele, né? Pelo menos alguma coisinha. Não tinha nada. Não tinha nada a não ser as marcas de uma casa que um dia foi ali, né? Mas a energia estava ali. E a gente, um pouco de sensibilidade, a gente consegue captar e recolher no coração tudo isso, né? A cidade onde Buda nasceu. Esses lugares todos, quando a gente viaja, eu entendo que viagens para outros lugares são viagens que dão oportunidade para a gente voltar nas nossas próprias histórias. E eu já ajudei muita gente, assim, que voltava de viagem piradão, assim. Meu Deus do céu, eu não consigo parar de sentir isso, eu não consigo parar de chorar por isso, eu não consigo... Vamos fazer regressão? Vamos ver por quê? Que lugar que você foi? O que você sentiu? Onde foi mais forte? E aí ajudar as pessoas a entenderem as memórias que tinham sido abertas, né? Nada é por acaso na vida. Todos os lugares que a gente viaja, que a gente volta, que a gente vai, é voltar para a nossa história. Sempre. A gente tem que estar aberto e sentir e perceber e tentar captar o que aquele lugar está dizendo para você. Sempre que você entra num lugar e você sente algo diferente naquele lugar, preste atenção às sensações. Porque tudo são memórias. E aí a qualquer momento as memórias podem se abrir. E aí a qualquer momento as memórias. Obrigado.